Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal Uthermal e hoje para mostrar um simulador da Wolfram que vai nos ajudar a identificar um pouquinho melhor como funciona a regra da alavanca. Então, se você observar, nós temos aqui um sistema composto por benzeno e tolueno e nós temos também um diagrama que é dado em pressão em função de fração molar de benzeno. Veja que nós temos um ponto aqui, esse ponto inicial, ele está em uma composição de 0,5 e ele está em uma pressão onde a gente está apenas com uma fase líquida. Se você observar aqui no diagrama, nós temos a composição, ele dá aqui a composição de 0,5 e a gente tem essa barra que vai representar quanto de líquido e o quanto de vapor a gente tem dentro desse sistema. Então, observe que se eu movimento esse ponto tanto para cima quanto para baixo, ele não muda de fase. Mas, à medida que a pressão vai diminuindo no meu sistema e que eu vou me aproximando da linha de bolha, então, quando a gente toca a linha de bolha, você pode perceber aqui que essa quantidade de vapor dentro do sistema é muito insignificante. Apesar disso, a composição do vapor aqui de benzeno é de 77%. Se eu diminuir um pouquinho mais essa pressão, a gente pode perceber este Z e perceba que o segmento aqui que nós temos nessa condição é um segmento maior. Então, se esse segmento é maior, ele refere-se àquilo que está do outro lado. Então, a gente tem líquido desse lado, esse é o segmento do líquido. Então, a gente pode ver por essa barra barrom que a gente tem muito mais líquido do que vapor. E faz sentido, porque esse ponto roxo que está aqui, que é o ponto de equilíbrio da regra da alavanca, ele está muito mais próximo da linha de bolha. Então, quanto mais próximo da linha de bolha, é comum que a gente tenha muito mais líquido. Quer ver um detalhe? Se eu começar a transitar com esse ponto global mais à direita, você pode perceber que as quantidades de líquido e vapor variam. Nesse caso, eu estou quase no centro. Então, eu tenho um segmento do vapor um pouco maior e um segmento do líquido um pouco menor. É o que a gente observa aqui. À medida que eu vou deslocando esse ponto Z, cada vez mais próximo da linha de orvalho, significa que essa é a condição onde eu tenho muito mais vapor. Nesse caso aqui, a gente tem 83% de vapor e apenas 16% de líquido. Veja aqui. Deslocar esse ponto para a direita e para a esquerda, ele não muda as composições do líquido e do vapor. Ele só vai mudar o tamanho da fase líquida e o tamanho da fase vapor. Eu só gostaria de terminar mostrando aqui o que acontece quando a gente está sobre a linha do orvalho. Então, na linha do orvalho, veja que a quantidade de líquido passa a ser muito pequena. Então, eu tenho a última gota de líquido. E caso eu desloque isso para baixo da linha de orvalho, nessa condição, a gente tem 100% do vapor. Se você quiser baixar este simulador do Wolfram, é só você verificar aqui nos comentários deste vídeo, que vai ter o link para você baixar. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos nossos comentários que a gente responde para você. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você é novo aqui no canal YouThermo, por favor, não deixe de clicar no botão inscrever-se para receber as nossas atualizações. Muito obrigado a você e até o próximo vídeo aqui do canal.